Atenção motorista! Atenção condutores! A CEMOB vai realizar bloqueio de um trecho da Avenida Epitácio Pessoa. Ali ó, nesse próximo domingo, bora falar novamente com o Lucas Macieira pra explicar o porquê que esse, principalmente porquê que esse bloqueio vai acontecer, Lucas. Olá João, olá João. É isso, vai ser bloqueado, né, esse trecho aqui da Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores da cidade. Mas é importante que os motoristas fiquem atentos porque esse bloqueio só vai acontecer no domingo e é um trecho muito curto, tá? Vai ser um trecho entre o cruzamento com a Avenida Marechal Esperidião Rosas, que fica ali naquele semáforo, ali tem a Igreja Universal, né, da Avenida Epitácio Pessoa. E também a Avenida Expedicionários, no outro lado ali, o nosso cinegrafista Rani Henrique vai mostrar, naquele semáforo ali, naquele cruzamento. É esse quarteirão que vai ser bloqueado pela CEMOB das 7 da manhã até as 5 horas da tarde do domingo. E o bloqueio, eu vou explicar porquê, é por causa de uma reforma que está acontecendo aqui no prédio do Ministério Público Federal da Avenida Epitácio Pessoa. Esse prédio aqui está acontecendo uma reforma e foi o próprio Ministério Público Federal quem solicitou à CEMOB essa interdição, porque eles vão precisar içar um novo sistema de ar-condicionado que vai ser instalado lá no alto do prédio. E aí, como é uma situação, é um equipamento muito pesado, que exige todo um trabalho técnico, né, e aí pode colocar em risco a vida de pessoas que circulam por aqui para que tudo aconteça com segurança, eles resolveram fazer esse bloqueio. Por isso, escolheram também o domingo, né, a CEMOB fez essa orientação para que fosse no domingo, justamente porque o fluxo é menor aqui nesse trecho da Avenida Epitácio Pessoa. A gente sabe que é um dos principais corredores aqui do estado. Então, esse trecho vai ser interditado das 7 da manhã às 5 horas da tarde, mas lembrando também que isso pode ser prolongado ou encurtado até a depender do caminhar do serviço. Agora, é muito importante que os motoristas fiquem atentos também a esse desvio, né. Durante esse bloqueio, vários agentes da CEMOB vão estar aqui fazendo essas orientações, mas aquele motorista que vier aqui no sentido centro-praia, que é esse trecho que vai ser bloqueado, o outro lado, no sentido praia-centro, vai estar funcionando normalmente durante todo o domingo. Das 7 da manhã até as 5 da tarde, esse trecho centro-praia vai estar interditado, totalmente bloqueado. E aí os motoristas que vêm lá da Avenida Epitácio Pessoa vão precisar entrar naquele semáforo ali à direita, na Avenida Expedicionários, vão caminhando até a Avenida Júlia Freire, onde vão pegar a esquerda, e depois, novamente, à esquerda, na Avenida Marechal Esperidião Rosas, que eles já vão sair ali na lateral da Igreja Universal, né. Então, fazer aquele famoso balão, né. Entra, vem aqui pelo Epitácio, pega à direita da Avenida Expedicionários, depois, à esquerda, na Avenida Júlia Freire, ou seja, passa por trás do prédio do Ministério Público, e depois, à esquerda, de novo, na Marechal Esperidião Rosas, pra sair ali na Universal e aí conseguir, novamente, acessar a Avenida Epitácio Pessoa. Como eu disse, é um bloqueio temporário, pode ser que ele se estenda, né, a previsão aí é de 10 horas de serviço pra subir esse equipamento até o alto do prédio do Ministério Público Federal, mas também pode terminar antes. Mas, de todo modo, é importante que os motoristas fiquem atentos a esse bloqueio que acontece já neste domingo, João. Valeu, Lucas! Obrigado pela orientação, pela informação, tá bom?